Vamos andar mais? Vamos andar um pouquinho mais. E ainda nesse quesito, Igor, foi um negócio bem legal. Você já tinha ouvido falar de alguma coisa de Itajubá? Não, de Itajubá, a única coisa com que literalmente eu ouvi falar foi com que foram eleitos como ecossistema de destaque, com cidades até abaixo de 100 mil habitantes. Mas o que eu já conhecia muito é com que a rede de ensino aqui, que a academia era muito forte e a academia era muito ligada com a parte de empreendedorismo, com a mentalidade empreendedora. Então a gente consegue perceber com que grande parte das startups elas saem da academia aqui, só que não somente de dentro da academia. Mostra com que a cidade ao entorno da academia também é muito forte, porque de todas as startups mapeadas aqui, somente 46% são da academia. Então mostra com que as outras instituições também estão trabalhando cada vez mais para lançarem novas startups no mercado. Pois é, Cari, olha que interessante. Eu não tinha ouvido falar de nada sobre Itajubá. E chegando aqui, foi realmente um pitch da cidade. Eles venderam a cidade para a gente. Fomos lá na universidade, fantástico aquelas iniciativas, né? E nós estamos aqui próximo ali do CTPP. CT? BB. BB. BB, que é o Centro Tecnológico do Parque do Pré-Sol Brasileiro. E o que é que é interessante, hoje aqui é desenvolvido estudos dos equipamentos. Nós temos outro vídeo aqui para você assistir aí. Nós fomos visitar esse centro, que é sensacional. O que foi investido aqui, né? Eles testam os equipamentos que estão lá embaixo no pré-sal, fazendo lá, perfurando, buscando ali o petróleo, separando o petróleo ali dos gases, separando da água, dos outros minerais ali. E trouxeram aqui para dentro do centro de estudo aqui, né? Para o pessoal aqui, fazer essas pesquisas, né? O centro de pesquisa. E eu não sabia nada disso. E até fiquei surpreso. Por que que isso veio para cá, né? Aí, essa pergunta é muito comum. Ele me respondeu. Estou fazendo aqui só spoiler do que você vai ver nesse vídeo completo lá. Mas porque aqui a academia está muito desenvolvida. O centro de estudo está muito desenvolvido. E, né, sem contar que eles estão ainda desenvolvendo também estudos em cima, né, do hidrogênio, né? Carro a hidrogênio, né? É que você muda literalmente todo um cenário, né? Porque quando você fala em petróleo, pré-sal, você fala de litoral. A gente está falando de Minas Gerais, né? Então a gente está no meio do caminho. E o porquê de ser aqui mostra, só comprova que o ecossistema é forte. É a mesma coisa com que a gente está trabalhando cada vez mais para fazer com que isso aconteça em Divinópolis, né? Por parte hoje da CID Jovem, nós somos essa centelha para poder fazer com que a gente consiga crescer cada vez mais, tal como, né? Porque hoje eles estão com até soluções de Smart City, Kio. Pois é, olha só.